É aquele nosso momento, né? De passar a vontade. A gente passa a vontade aqui, você passa a vontade em casa, mas depois a gente faz a receita, né? Pra matar essa vontade. Gente, é hora do quadro Receita do Padre. Hoje vamos aprender uma sobremesa deliciosa com o Padre Fábio. Ele traz pra gente outra receita de família, a torta americana. Ela é fácil de preparar e muito saborosa. A gente vai acompanhar agora, olha só. Bom dia, eu sou o Padre Fábio Mendonça Pascual, missionário redentorista aqui da Província Redentorista de Goiás. Tenho 43 anos de idade e 10 anos de sacerdócio. O meu trabalho enquanto padre e missionário é junto à evangelização da juventude, juventude missionária redentorista. Sou também diretor espiritual do projeto Compromisso, que este ano completou 20 anos de história. E antes de iniciarmos a nossa receita do padre dessa manhã, deste dia, vamos pedir as bênçãos ao nosso Pai Eterno. Pai Eterno, aqui estamos para pedir a vossa bênção, a vossa proteção, a unção do vosso Espírito Santo, para que todos nós possamos aprender a exalar o teu perfume, a refletir a vossa luz e também dar sabor ao mundo, assim como nos ensinou vosso Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor. E a vocês que nos acompanham, neste nosso programa, aqui em casa, um grande abraço. As bênçãos do Pai Eterno estejam sempre com cada um de vocês, e que nós possamos ser para o mundo sinais do amor do Pai Eterno. A nossa receita de hoje, será uma sobremesa, um doce conhecido como torta americana. Então a receita do padre de hoje, é essa sobremesa que nós chamamos, eu chamo de torta americana. Eu aprendi essa receita com a minha mãe, só que ela aprendeu com o nome de pavê. Porém, a receita do pavê vai maisena, e nessa torta não vai a maisena. E depois eu fui descobrir que essa torta, essa receita sem a maisena, sem o amido de milho, é justamente a torta americana. Então vamos acompanhar aqui o nosso doce, né? Que sempre traz aquele gostinho muito bom após as nossas refeições. Os ingredientes que vão nessa receita são os seguintes. O creme amarelo que vai por baixo, 4 gemas, 1 lata de leite condensado, a mesma quantidade de leite de vaca, creme branco que vai por cima, 4 claras batidas em neve, a mesma quantidade de creme de leite do leite condensado, 4 colheres de açúcar, 1 colher de chá de essência de baunilha, que é opcional, e um pacote de coco ralado. E para o recheio, a gosto. Então vamos pegar o nosso primeiro ingrediente, que é o leite. Temos aqui cerca de 400 ml de leite, ou 400 gramas, a mesma quantidade de uma lata de leite condensado. No caso aqui, o leite de vaca, né? Então é o primeiro ingrediente que vai direto em nossa panela, fogo baixo. Não pode ser muito alto, quando tem o risco de queimar e grudar no fundo. O segundo ingrediente é uma lata de leite condensado. E justamente foi essa mesma quantidade usada de leite. Então nós despejamos aqui o leite condensado junto com o leite de vaca. Aproveitar bem cada gota que o leite condensado traz o sabor especial. E por fim, para fazer essa primeira parte da nossa torta, temos aqui 4 gemas. Então são 4 gemas, a gente já usou 4 ovos, eu já separei as gemas da clara, e agora vamos usar somente as gemas nesta primeira parte. A nossa sobremesa, ela é composta de 2 cremes. Um creme amarelo, que é esse que nós vamos fazer agora no fogo, que vai o leite, o leite condensado, a gema do ovo, e o outro creme, um creme branco, que vai por cima, que conclui a nossa torta, que já é um creme que não vai ao fogo, e que nós vamos fazer depois deste primeiro estar pronto. Então só relembrando, algumas pessoas conhecem esse doce, essa sobremesa como pavê, mas mais uma vez, o pavê normalmente vai ao amido de milho, e essa receita não vai. Então ela pode ser chamada de torta americana, já ouvi também de sorvete americano, e também chamado de pavê, que é aí uma receita muito parecida com as demais. Com esses três ingredientes ao fogo, fogo baixo, médio, nunca alto, é agora esperar engrossar. Então nós vamos deixar o fogo, chegar na temperatura sempre mexendo, para não grudar, e quando ele estiver ao ponto de mingau, antes da fervura, mas ao ponto de mingau, é o ponto que nós queremos. Então, vamos aqui acompanhar, e esperar o nosso creme chegar no ponto. Então, como vocês já perceberam, a consistência do creme já chegou no ponto desejado, como se fosse um mingau, só que não tão durinho, um pouco mais molinho. Se passar muito desse ponto do cozimento, esse creme pode acabar talhando, e a gente perde o creme. Então, antes de levantar a fervura, e nesse ponto realmente um pouco mais cremoso de mingau, aí já pode desligar o fogo. E aí nós vamos já pegar diretamente esse creme, e já colocar no refratário, onde ficará a nossa sobremesa, para poder já depois passar para a segunda parte. Então eu vou deixar aqui a colher do lado, vou pegar o nosso refratário. Estamos usando aqui esse refratário um pouco mais alto, e também um pouco mais estreito, justamente para que vocês possam perceber as camadas que serão formadas. É só procurar a concha aqui, vamos usar. Então o creme, ele fica realmente mais molinho mesmo assim, mas quase chegando à consistência de mingau. E aí é só colocar o creme no refratário, para então a gente partir para a segunda parte. Então enquanto eu preparo aqui, daqui a pouco nós já voltamos para fazer o creme branco, a parte superior, que vai na batedeira e não mais no fogão. Já agora, com a nossa bancada organizada, o fogão substituído pela batedeira, vamos ao processo do nosso segundo creme, que é o que vai por cima, o creme branco. O creme amarelo já está aqui no refratário, e enquanto ele vai esfriando, a gente faz então o segundo creme da nossa torta americana. O primeiro ingrediente são as quatro claras que a gente usou das quatro gemas, dos quatro ovos. Então podemos colocá-la na batedeira, se você não tiver a batedeira em casa e tiver os braços fortes e treinados para isso, pode fazer a clara em neve, usando aí a própria força do punho, batendo realmente na mão, da forma tradicional. Mas se tiver a batedeira, você pode usar ela mesmo para poder fazer esse processo. Então, colocada a clara, nós vamos bater essas claras até ficar em ponto bem firme, realmente, enquanto neve, como se fosse fazer um chantilly, um glacê real. Então, bater a clara em neve até o ponto perfeito. Então, as nossas claras já chegou no ponto desejado, no ponto de neve. E ainda não vou desligar a batedeira e levantá-la só para facilitar, para a gente colocar o próximo ingrediente, que são quatro colheres de açúcar. Açúcar normal mesmo, não precisa ser refinado. Aqui já estão as quatro colheres. Então, pode despejar o açúcar junto, todo ele dentro da clara, batida em neve. Aí eu só vou dar uma misturada aqui com a espátula, para que voltar a bater o açúcar, não ser jogado para cima, pela força da batedeira. Vamos lá. E agora, nós vamos bater a clara em neve com açúcar, só para dar tempo de misturar. Realmente, não precisa bater tanto como antes, ou como se fosse para fazer um glacê, ou a cobertura de um bolo. É só para misturar realmente os ingredientes. Com ele já iniciando a mistura, nós vamos acrescentar agora o creme de leite, na mesma quantidade do leite, do creme amarelo e do leite condensado. Então, no caso, são duas caixinhas pequenas, ou uma caixinha, uma lata grande de creme de leite. Acho melhor desligar a batedeira de novo, porque, senão, eu vou fazer bagunça aqui, em plena rede nacional da TV Pai Eterno, não vai ficar bom. Então, está aqui o creme de leite, vamos despejá-lo também junto com esse creme branco. Lembrando, quatro claras batidas em neve, quatro colheres de açúcar e duas caixinhas de creme de leite. Feito isso, voltamos a bater até misturar novamente os ingredientes. Não tem segredo esse creme branco. Misturou, bateu bem a clara com açúcar e creme de leite, o creme já está pronto. Se você desejar dar um sabor de baunilha nesse creme branco, você pode colocar uma colher de chá de essência de baunilha. Nesta torta de hoje, vamos deixar assim ao natural o próprio sabor do creme de leite, da clara e do açúcar sem a essência de baunilha. Bate mais um pouco, deixa misturar bem. A batedeira faz esse serviço muito rápido, não é algo demorado. Pode também fazer essa mistura na mão se você desejar. E o creme chegando no ponto, ou seja, estando bem misturado, já é hora de montar a nossa sobremesa. Então, mais uma vez, desligar a batedeira. Eu vou aqui tirar e mostrar aqui para vocês, na câmera, um pouco mais perto, a consistência do nosso creme. Então, ele fica realmente bem cremoso. E aí nós vamos para a montagem da nossa sobremesa. Temos, então, o nosso creme amarelo, que foi o primeiro colocado. O recheio, você pode fazer a seu gosto, pode ser uma calda de chocolate, uma cobertura de chocolate, pode ser creme de avelã, pode ser pesco em calda fatiado, pode ser bolacha umedecida no leite, ou pode ser o que eu vou usar hoje, que é o nosso biscoito recheado, tradicional biscoito recheado, que todo triturado, esmagado, que vai compor o recheio da torta. Ou simplesmente colocar o creme amarelo, colocar o creme branco por cima, sem recheio algum, que fica ao natural. Então, colocando aqui o nosso biscoito triturado, porque ele dá um sabor crocante, depois de pronto, cobrir bem. Foram usados aqui dois pacotes médios desse biscoito, para ficar uma quantidade boa e razoável. Então, colocado o biscoito em nossa tigela, em nosso refratário, vamos agora cobrir com o último creme, o creme branco, muito cremoso, veja como ele vai espalhando. E é só despejar, se ficar muito, você pode deixar um pouquinho na panela, e usá-lo depois com algum outro ingrediente, para você completar uma receita. E depois da torta montada assim, ela vai para o congelador ou freezer, por quatro a seis horas, para realmente congelar. E aí, antes de você retirar para servir, você vai polvilhar a torta por cima, com o coco ralado. Porque ele vai dar esse acabamento, e na hora de comer, você vai sentir o coco ralado também, dando uma crocância nesse creme branco, e completando o sabor. Então, é essa a nossa torta americana. E depois que você servir, você realmente corta com uma faquinha, ou com uma colher, ou coloca no refratário mais baixo, ou já nos potes individuais. E depois de congelado, só servir, se deliciar, porque é muito bom. A todos vocês que fizeram a torta americana em suas casas, escolha o recheio que você preferir, como eu já disse, e depois mande aí para a gente, se ficou bom, se deu certo, se teve algum problema. E agora eu quero mostrar como ela ficou, já com o coco ralado, e já prontinha, para servir e a gente se deliciar. Então, está aqui a nossa torta, podemos ver o creme amarelo, aquele primeiro creme feito no fogão, o recheio com o biscoito triturado, o biscoito rechato triturado, e o creme branco, à base das claras e neves. É uma receita de poucos ingredientes, ingredientes até simples, que você pode escolher o recheio, até fazer sem recheio, e que se torna uma sobremesa deliciosa, daquela que você começa, e às vezes nem quer parar. Por isso, moderação, quando você for experimentar a sua. Fiquem com as bênçãos do Pai Eterno, e muito obrigado a todos que nos acompanharam. Legenda Adriana Zanotto